Amigos, terminou agora a entrevista aqui do volante Ranieri, do Corinthians. O Ranieri foi inscrito no Campeonato Paulista de Futebol, teve o nome publicado no boletim informativo diário da CBF ontem. E o Ranieri fala muito bem, cara. Cada resposta dele, assim, respostas esclarecedoras, respostas claras, falando sobre o estilo de jogo, sobre a torcida do Corinthians, o time do Corinthians. Falou que o pai dele chorou quando ficou sabendo que ele vinha para o Corinthians, que o Corinthians é o maior pico que ele pode chegar na carreira em termos de clube. Ele falou que em termos de clube, não tem como chegar em nada acima do Corinthians. Ele só quer ir acima do Corinthians para a seleção brasileira. Deixa eu ver aqui o que ele falou mais também. Ele tem algumas respostas bastante interessantes. Ah, ele disse que dois dias antes dele ser anunciado como contratação do Corinthians, ele recebeu uma mensagem do Cássio no telefone dele. Ele printou a mensagem e ficou mandando para os amigos dele. O Cássio me mandou mensagem e tal. É um ídolo que ele agora está convivendo aqui no CT do Corinthians. O Ranieri, pelas palavras, convenceu. É claro que não é só isso que o jogador tem que fazer, tem que jogar a bola. Mas se jogar a bola e falando bem, se expressando bem e sabendo o que é o Corinthians, que é o que ele mostrou aqui, tem tudo para virar ídolo.